Hoje, em Coração Douro. És homem suficiente para fazer justiça pelo pai, ou és só garganta? A sede de vingança. Apodera-se. Oh, Henrique, guarda isso, desculpa lá. Até do mais pacífico de todos. A arma não está registada, é impossível identificar. Se é que precisas dela, nunca se sabe. Esta noite, na SIC. Coração Douro. Um país inteiro.